Tem que ganhar quanto? Olha o papo aí, mano. Que porra é assim? Eu vou dar o resumo então. Parou o papo aqui. O papaiaca do caralho. Deixa eu falar. Mano, olha só. Cheguei aqui e tava com um papo na área, tá ligado? Eu vou falar com as palavras que ele me disseram. Ela falou que tá querendo dar pro Vitinho na área e o Vitinho tá querendo comer. E eles tão desenrolando. É isso. Mesmo o... Novinha, qual o papo? É ela. Tu quer ficar com ele fora? É. E ela disse que ele é gatinho e estiloso e tem personalidade. Nada além que ele merece. O tempo foi o tempo todo. Mas só que ele já tá querendo... Funfar, pô? Não quer nem me levar pra... Não, não. É o momento que eu falei é isso. Ele já veio pra sair, pô. Então eu falei que eu iria, eu falei que eu não iria. Posso fazer uma pergunta íntima pra você, não? Pode. Vocês trocaram nude já, não? Ah, meu corpo é bem visto lá. Ele já viu tudo lá, mas também. Ah... V... 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 É de olifãs, tu é? É. Quem que é tu dona? Teu vulgo? Thaís. Thaís. Não, não tem olifãs, não. Ah, tu falou que... Teu bagulho é bem visto? Sei lá? Teu corpo? Não, não. Não, só que eu tenho foto de pôr por eu. Ah, entendi. Não é querendo ser desrespeitoso mesmo. Mas quando tu ver a piroca do Vitinho, tu vai se assustar de tão grande. Tá uma puera. Ele manda lá no grupo direto, os Blanky Abbey sem querer ficar puto. Ele é pinta. Por quê? Pra gente ficar puto por quê? Porque desanima geral, que nós tem pauroco pequenininho. E porra, ele é pirocudo e deixa lá embaixo. Deixa lá embaixo. É, com todo respeito, Vitinho. Posso ver? Vai ter que deixar duro. Fala, Vitinho. Calma aí. Esse é o macete, mas... Os caras vão gastando a mão daí, cara. Só que não tem insegurança com essa porra, não. Deixa eu ver. Eu não vou falar nada, não. Manda pra ela, Vitinho. Não, mas eu não tenho nenhuma foto de salva, não, cara. Tem que ir. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. Pode mandar. O GF não conta, não. Só o vivo mesmo. Aí, ó. Tá vendo? Olha o e-mail lá, Vitinho. Meu aniversário é sexta. É meia sexta? Tem até agora. E tu é... Da onde tu, colega? Os Niterói. Niterói. Tem can tu, colega? Can? Tem, mas não é muito ruim. Tá ruim também. Ah, ia porra. Ia botar vocês duas na sintonia. Porra, mas tu acha que não dá pra te ver, não? Pra vocês trocar uma ideia assim. Face to face, né? Fala. Não, hoje não. Se for fazer, faz amanhã. Amanhã? Tá. Encontro do Litinho, caralho. Não, não precisa... Eles já me seguem no Instagram. Já trocam... Vitinho é relíquia. Vitinho é relíquia. Não resolve isso não, aquele já. Tá esplanadão já o bagulho. Mas sabe como começou a parada, chefe? Dá o papo, Elis. Eu tava trabalhando. Ela foi lá no meu trabalho e começou a falar vários bagulhos. Tipo o quê? Fala pro... Pro garoto. Cara, eu não lembro exatamente não. Eu... Tu lembra de tudo que tu falou lá ou tá isso? Eu lembro se tu era solteiro. É, isso aí mesmo. Eu sei que é isso aí. Eu sei que é isso aí, novinho. Tá solteiro? Eu sei que eu tenho nada. Aí eu não sou bobo. Hum... Agarrou logo, né homem? É, óbvio. Caralho. Vinte de semana tá aí, aniversário dela. Vai levar pra jantar, confia? Óbvio. Mas tu quer só torar? Ela falou que tu quer só torar? Ela... Ela quer? É, isso aí. Eu vou levar lá pro ciréu. Eu sou romântico, cara. Sou tarado não. Sou romântico. Que é isso? É, eu gosto de beber. Eu gosto de beber e fumar umzinho. Aí, ó. Gosto de beber e fumar um, entendeu? Caralho. Ó, vou te passar... Vou te passar o bizu. Passar na quinze, pega aquela brava lá que tem de cinquenta, que vem um skankzinho com ice, tá ligado? Que dá pra tu bolar um dois. É, tu tá entendendo bem, né cara? Ué, meu irmão fuma, meu irmão fuma. Meu irmão dele é. Pega aquela brava de cinquenta, que vem uma florzinha com ice, pede pra alguém bolar pra tu, que tu não vai saber bolar, tá ligado? Eu sei, eu sei. Ela sabe bolar, ó. Compra só a seda, leva um kitzinho, ou já pede pra ela levar a tesoura, já o de Xabandu. Já tem, já tem. Mas ela vem com o kit completo, entendeu? Vai pro Pico fumar uma, quebra a mar, posto um lá, Tia Augusta, fuma com ela no posto um. Fuma com ela no posto um, fuma com ela no posto um, leva pra Olegário depois, fala na Olegário, Tires, tranquilão. Entendeu? É. Painé por depois, toma uns drinks lá, enche a cara. Pra finalizar Dunas, Dunas Motel na Barra. Pra cima. Caraca, Fidei se foi bem. Aí, ó. Esse Dunas aí eu nunca fui, deve ser maneiro, hein? Já não vai bem. Tu frequenta essa rota bastante, Gab? Boa vida. Não, eu... Pô, já fui muito lá, né? Conheço, entendeu? Sou da área, tá ligado? Gostei, gostei. Mas nós vai resolver aqui no AF aqui, chefe, correto? Tira isso aí, qualquer coisa precisar do chefe, qualquer coisa aí, mano, patrocinar. Certo. Sabe que eu mando pra tu, né? Te deixo forte. É nóis. Bora lá, faca. Se for pra tu fazer uma rua, eu também te ajudo, mano. Papai, dessa aí eu não... Ah, igual foi, meu faca. Mando milzão pra dar a unha no back boom, mano. Que isso. Chega aí, faca, chega aí, faca. Vou tá deixando os outros pra f***. Moleque. Muta aí, muta aí, muta aí, muta aí, muta aí, muta aí, muta aí. Vamos tá com ele. Mutou, mutou, mutou. Papai é esse então, mano. Mó paixo. Já achei um Insta dela, posso mandar? Deixa eu ver. Namorada do Vitinho, chat. Thaís, seguido pro blog no Nesquik, André Gribel. Tem pista, olha lá. Olha lá, 1999. Olha lá, chat. Tirissa, gestão Tirissa. Vê aqui. Niterói é pertinho só. Atravessar a ponte que o Vitinho, olha lá. Gordo de bebê, ela falou, chat. Bebê e fumar um. Gestão Tirissa. Olha o filho dela. Tem logo dois filhos ela, mano. Braba. Braba. Mãe solteira. Agora vamo ver o Vitinho, troca. Que é o impostor, né? Vamo ver aqui o Vitinho. Vagabundo demais. Vagabundo demais. Porra. Muito queim, olha. Caralho. Bandido. Vê a história dele. Olha lá. Olha lá ele. O Pokémon deu evoluído. Dessa foto pra essa aqui, velho. Dessa foto pra outra, acho que ele engordou os 30kg. Vagabundo. Muito cria. Bandido, tá? E aí, cria não? Porra. Vitinho assume, filho. Vai calinho. Ele assume e bota pra mãe dele pagar pensão ainda, tá? Mãe dele vira mãe de três. Porra, leva pra escola de blindado. Caralho. Porra. Ele tá pro rolo. Ele tá pro rolo. Vou pegar ele de surpresa. Vê lá eu aí. Bora, mano. Tá louco. Se liga. Tô com vergonha. Tô vim aqui na resenha. Por quê, cara? Leva na resenha, filho. O que é pra resolver lá fora, ela resolve lá fora. Ah, mano. Você tira isso, filho. Tu não quer falar não, cara? Eu quero só falar por aqui. Boa. É porque vocês estão aqui no quarto. Vamos dormir. Sexta-feira, tu vai dormir lá em casa então, já? Vai fazer onde vai valer a pena, cara. Vai aniversário. Se for ruim, porra. Vai estragar o meu dia. Vai estragar nada? Eu foda. Vai ficar por aí? Vai fazer o quê? Por enquanto tá indo pra fazer o que acontecer, tá? Tá bom. Vou dar um rolê, eu acho. Fica, cara. Fala, fala, fala. Vai acabar com aniversário dela. Vai achar que vai ter presente. Vai achar que é um parafusinho. Calma, fica na boca, viado. Caralho! Vamos cessar essa zoeira aí. Vamos cessar essa zoeira aí. Vai acabar com aniversário. Vai até acontecer. Vamos cessar essa zoeira aí. Vai até acontecer, velho. Caralho, mano.